Observam mais o coração que segue Começo pode ser final, final pode ser começo A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço Hoje é rolê de aro 20 E aí galera, beleza? Tudo certo com vocês? Aqui fala é o Churubes E hoje mais um vídeo da nossa série, da nossa saga Que é saltando o Grand Canyon, galera Assim, não é o Monte Everest, é o Grand Canyon Eu já errei uma vez, não vou errar de novo Uma não, né? Então vamos lá galera, vamos de lotos aqui Vamos nessa Esse que buga a câmera aqui, é horrível pra mandar pra cima e pra baixo Vamos lá Agora não tem mais a lombadinha Tem uma lombadinha, mas é bem pouquinho, então não vai incomodar tanto Mano, o carro é rápido galera, eu acho que ele consegue Ó, já passamos por ela Lá vai, tá subindo em 200 por hora Será que ele salta? Hum, não sei não Ih galera, não salta Nossa senhora A galera já destruiu, mano Olha isso Caraca, moleque Não, acabou, não tem mais carro ali, né? Vocês viram que amassou tudo Eu dei uma arrumada também nessa rua Que tava meio torta aqui no final Então eu já dei uma arrumadinha Ctrl R aqui pra ficar bem na retinha E eu vou dar um P Pra puxar o freio de mão E vamos pegar o próximo carinho de toda a lista O Grave Brasson Cara, esse daqui Mano, vocês viram que tem um foguete aqui, né? Vocês já viram que tem um foguete aqui, né galera? Vocês já viram, né? Eu não tinha visto ainda Porque eu não tinha esquecido Que eu tinha instalado o foguete Mas tem o foguete Tem golzinho quadrado, mano Tem Eu tenho o Golf MK1 também Mano, o bagulho vai ser muito louco O vídeo de hoje tá insano Então vamos lá Puxar o freio de mão, né? Esqueci de puxar Ó, esse daqui eu acho que salta, galera Esse daqui a gente sabe que vai saltar Saltou a primeira vez É que eu mudei a pista Então pode ser que ele não salte mais Tá mais longe a distância agora Agora tá mais da hora Ah, ele salta 300 por hora 300 por hora é baba pra ele Ó, eu soltei o teclado Ele mesmo vai pra frente E depois ele volta É, galera A gente conseguiu saltar, mano Deixa eu deixar na câmera cinematográfica Parei Sou meio retardado Eu não sei fazer pato Donald, galera Eu acho que a única coisa que eu não sei imitar é pato Donald Não, eu não sei Parece tipo um filme de terror Não sei Ó, o Jão entrou online, mano O Jão entrou e não me chamou pra jogar um arma 3, mano Sacanagem Tô brincando, ele deve estar vendo que eu tô gravando Então, galera, o Burnside especial O outro saltou, você viu Foi de boa, mano A gente sabia que ele ia saltar, né, mano Burnside eu acho que também vai saltar, velho Esse carro aqui é cabuloso, mano Deixa eu pôr ele normal aqui Vambora Vamo embora, vamo embora, vamo embora Depois eu tenho que mandar o mod do Bugatti pro Spitão, mano Pro Spitão gravar o Spit Corp Pra quem não conhece, dá uma olhada lá no canal do Bro Cara, gente boa A gente vira um brother, hein Um amigão Então tem que mandar pro Bugatti lá pra ele gravar Spitão é um parceiro, hein Nossa, aí o bagulho O cara é muito zika, mano É um brother O cara é tudo que você precisar, ele tá lá, mano O cara é zika pra caramba Gente boa pra caramba É o Spitão, mano Então a galera lá dá uma força Vamo ajudar ele a chegar a um milhão lá Que não é inscrito no canal dele ainda Saltou, viu, galera O Burnside saltou também Lamborghini Colt Será que ele salta? Será que não? Põe em turbo Quatro Põe, quatro Eita, nós Eu acho que ela nem funciona, né É, galera O mod dela nem tá funcionando, galera Temos um probleminha Já temos o primeiro mod de conflito já Tá, isso aqui é muito comum no BNG Drive Muito comum mesmo São mods que funcionavam E agora não funcionam mais Porque o jogo atualizou Se não me engano O foguete também tá com esse problema Deixa eu dar uma rézinha Eu peguei esse carro aqui Só pra dar rézinha aqui Lenta e força pra dar ré Esse zero, né Opa O novinha Eu quero te ver contente Tem o drag car aqui da Nomi Vamos tentar com ele Vamo ver se ele salta, né Hoje a Zara não tá enchendo tanto saco assim Né, Zara? Você tá de boa? Ih, não sei não, hein O radiador já foi pro saco já, hein Não sei se ele salta, galera Ele tá bem lento pra ser um drag car, hein Ó Tem certeza que isso aqui é um drag car, mano Eu vou até configurar ele aqui, mano Eu vou até configurar ele aqui, mano Eu vou até até Mustang, galera Galera, hoje tem Mustang, mano Mustangão Vocês tão ligado? Cês tão ligado? Cês tão ligado? Mustangão, hein? Deixa eu ver aqui se dá pra configurar alguma coisa Olha, tem o Tunet Tem o Pro Tuning O Tuning Deixa eu ver se algum vai tirar ele com o Pro Tuning Se vai tirar Vou deixar o Pro Tuning, mano Vou deixar o Pro Tuning Turbo Charger Okudai Turbo Charger R Estranho Nossa, tem muito turbo aqui, velho Cês não tem noção Eu nem sei qual que deve ser mais forte aqui Stock and Take Vamos ver se dá aqui o último O Stage 3 variei Nem sei, mano Qual que é mais forte aqui Qual que não é Eu nem sei, mano Galera, tem muito E entrou algum bicho na minha orelha, mano Tem muito aqui, galera Tem muito turbo, tá vendo? Vamos colocar esse VR21 Turbo Charger Vamos ver se ele é bom Acho que tá na mesma, velho Não, tá mais forte o carro Tá mais rápido Mas não é um Dragster, né, mano Falou que era Dragster Pá E não é, velho Por isso que a gente teve que mudar ele, né Ele não vai saltar também Eu sei disso Precisa de pelo menos 240 pra saltar Ele tá com 211 Tá caindo, ó 209, velho Eu não sei de saltar É muita cagada Mas eu acho que não Viu Tá Não consigo Eu devia saber fazer o Pato Donald Mas nem eu não sei Se vocês souberem aí Diga nos comentários Eu sei, eu sei Que daí a gente grava um vídeo junto Ultra Power Vamos ver se o foguete salta Eu acho que o foguete salta, mano Deixa eu ver se o foguete anda Porque eu nem lembro Eita, nós o foguete tá voando Será que o foguete bate a nossa velocidade? Então, né Então, né Eu acho que a gente bateu a velocidade de som Da água, do vento De tudo, né Deixa eu tombar ele Como é que a gente tomba o foguete? Puxa assim Puxa, 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 puxa Puxa, tomba Tomba, tomba Vamos fazer o foguete saltar o Grand Canyon Como é que salta ele mesmo? É o G, eu acho Não H É o H Nossa Eita, nós, velho Saltamos Pelo menos nós saltou Nossa Senhora Caraca, galera Vocês viram que o foguete funciona, hein Vamos pro próximo, vai O foguete, mano Bateu 7 mil km por hora, velho 7 mil km por hora Mano do céu A galera falou de um ovo, mano Que o ovo é o mais rápido de tudo Mas o ovo é sem graça Eu acho ele muito sem graça Eu não gosto daquele ovo lá, não Ele buga tudo, pensei, também Cara, qual que era o mais rápido desse aqui? Eu não lembro qual que era o mais rápido desse aqui Vou tentar soltar Vamos tentar soltar com o especial Hellfire Hellfire é o do mal Mas tem que ser preto Pra ser do mal Branquinho assim não é do mal, não Vamos pegar o Hellfire Black E vamos ver se ele tem um poder Para Não, ele não ficou preto, né Mas tudo bem O BNJ Drive não tá mais pintando os carros Ele tá bem da hora Tá bem deprimente Olha só Legal desse carro, mano Essa luz vermelha da frente dele Muito show Vamos ver se ele Será que ele salta, mano? Eu acho que não Não, eu acho que ele vai saltar sim, galera Acho que ele salta sim Salta de boa, mano Salta sobrando motor Olha isso, velho Mano Ele é muito estável, galera Ele é tipo muito estável Vocês viram isso? Ele nem mexeu, velho Olha isso Ele não capota, mano Eu acho que é o carro que mais melhora Mano, o melhor carro que aterrissou nesse jogo até hoje Olha isso O truck é um cab... Mano, é cabuloso isso daqui, velho Que carro da hora, mano Esse carro aqui Com volante de menininha Com essas espuminhas É o mais rápido de todos, velho Pô, na moral, mano Que carro zica Parabéns aí Carro com a placa churups É, porque tem que ser... Mano, é bom piloto, né, velho Mas eu sou bom piloto, né Dei que fazer o quê, né Deu carro sempre bom Tá, vamos lá O ETK Series 1 Eu acho que esse daqui não tem Tem um com motor de caminhão Mas, mano, ele não anda, tá Só pra avisar pra vocês Ele tem motor de caminhão, mas não anda Eita, não, 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 não Tem um carro aqui Com nome estranho aqui Que é Kalahatsu Que deve andar esse negócio aqui Pelo nome, deve andar Tocando marcha rápido, hein Será que ele vai, mano? Será que ele salta? Não sei não, hein Tá com força ainda, hein Tá na cesta e tá no... Nossa, tá na cesta e tá rápido, mano Eu acho que ele salta, hein Talvez ele salte, hein Vamos cinematográfica dessa vez, vamos Nossa, ele vai saltar mesmo? Não, não deu Nossa, galera Olha o PTzão que deu, mano Você é doido, cara Eu pensei que ele ia saltar, galera Porque ele no finalzinho ali Parecia, pela câmera, né Que ele tava saltando certinho Mas não deu Eu acho que não tem nenhuma versão De drag desses carros aqui Seria bacana se tivesse Agora a gente vai pro Lancer Evolution Tá, tem a versão stock Eu acho que é a única que tem Eu não sei se o Lancer Evolution Consegue saltar Não sei se ele vai ter força No motor suficiente pra isso Aliás, eu nem sei se ele funciona Ah, ele funciona Pelo menos ele funciona Que eu vi o Nzinho ali Falei, putz O neutro Só falta ele não funcionar Ó, temos a engine normal Vou colocar a Marshall Turbo Engine Ver se a Turbo Engine é mais forte Porque a coisa a gente troca depois, tá Deixa eu ver aqui Putz, tá muito fraco Eu troco Ó, vermelhão por dentro Vermelho com verde É coisa de baiano Ah, galera Vocês sabem que ele não vai saltar, né Vocês estão ligados nisso Não sou eu o único que sabe disso Então eu vou ver se o motor Que eu tinha colocado Que ele é de fábrica Que é o que eu vou pegar aqui agora É melhor que o Que o que a gente colocou Ó, já arrancou o fritão Ah, ele é bonitinho, cara Ele tá bem feito até no jogo São mods que não lançou, tá, galera Esses mods normalmente Eles nem saíram ainda Vão sair daqui um tempo Tá bem feito O pedal tá funcionando Ah, é 140 Ele não corre, galera É fazer o que? É um lança É, mas o Evolution Ele corre, galera Mas aqui no game Ele não corre, né Fazer o que? Queria comparar um Lancer Com o Bugatti, por exemplo É sacanagem, né Mas eu acho que na Terra O Lancer se dá melhor Que o Bugatti, cara Lancer é o Lancer, né Vamos lá É tipo Vamos ver se a F40 Salta o Granque Deixa eu puxar o Freedman de novo Pra fechar aqui O capo traseiro Vambora Eu sei que ela tem um motor mais forte Eu já vou ver Por enquanto Por enquanto Fica com esse daqui mesmo Originalzinho A F40 é muito bonita, cara Muito show essa Ferrari Ih, dei probleminha aqui Na hora que eu bati ali Abriu as portas Ah, 194 na subida, hein É que é uma rampa, né Então é normal Normal Abre as asas Nossa, galera Olha isso Pô, a cabine da Ferrari Tá protegida, hein, galera Olha só Tamo bem por enquanto É, távamos bem, né Eu ia falar Nossa, a cabine da Ferrari Aguenta o bagulho, hein, mano Nossa Aguentou bem Daí a gente acabou sendo morrido Assim Morrido, morrido Deixa eu ver se a gente consegue mudar o motor Já tá com o civeta Já tá com o civeta Já O civeta é mais forte, galera Então, ó Ferrarizinha Muito bonita, por sinal Se a gente puxar aqui Ele vai abrir Aqui, ó Que show Motorzão, né, galera Esse motorzão aqui dentro É show de bola, né Olha só Que motorzão, hein, cara E vamos Pegar o próximo, né Ford Mustang Shelby Eleonor 1967 Esse Eu tenho minhas dúvidas Se ele anda Mas eu acho que ele salta, assim Fordzinho Daquele filme 60 segundos Cara, eu acho muito lindo Esse daqui, cara Muito show Esse Ford aqui é um Ford Que eu compraria com certeza Mustangão Quem não sabe Eu sou muito fã de Mustang, galera Eu gosto muito de Mustang Ih A velocidade máxima dele vai ser uns 140, galera Quando os carros for muito lento Eu vou jogar eles aqui no canto Aqui, eu nem vou saltar com eles Porque não tem graça, né A gente já joga pra carro Nossa senhora, velho Coitado do Mustang Nossa, doeu o coração agora, galera Olha só, galera Acabamos com o Mustang, hein, mano Coitado do Mustangão É, galera Mustangão não conseguiu saltar, hein Vamos ver se o Mustang mais novo consegue Se eu não Eu tô com medo Porque a última vez que eu testei aquele Mustang lá, galera O meu jogo crashou Então eu tô com receio dele crashar de novo Vamos ver se o Grand Marshall tem algum carro da hora Não tem Vai ter que ser o Mustangão que crasha o PC Não crasha Não crasha Não crasha Pelo amor de Deus, não crasha Não crashou Mano, eu não acredito que eu vou correr de Mustangão aqui no BNG Drive, mano Esse mod nem funcionava antigamente Ah, não acredito, mano Mustangão, velho Aí sim, ó É de drift o negócio Que show, Mustangão, velho É que eu sou fã de Mustang, entendeu Por isso que eu tô nessa felicidade, assim Que show Depois eu vou ver se dá pra mudar o motorzinho dele Porque ele tá bem fraco também Não tá muito forte, não Mas tá indo bem o Mustangão, hein, cara 170, 180 Lembrando que isso aqui é uma subidona É, claro que o Mustangão já era, né Eu tô com uma dose no coração Uma dor Mas, né, fazer o quê? É, galera Eu acho que o Mustangão já era Galera, eu vou pedir pra você dar aquele like aí, mano Se você ainda não deu, né, velho Dá aquele like Se inscreve no canal aí Se você não faz parte da nossa gangue dos aliens, né Porque aqui o canal é churubes, mano Churubes, pra quem não sabe, é o meu planeta Todo mundo que é do canal Vai visitar o meu planeta de graças, tá ligado? O bagulho é louco Então, galera Pra quem não sabe, eu sou um alien, mano É isso mesmo É, o Mustangão não tem tunnel Mas o Mustangão tá bonito, cara Tá show de bola Peraí que eu cliquei na Ferrari de novo Agora, galera Vamos para O bom que vocês gostam de vídeo grande, né, mano Então esse vídeo aí tá gigante, ó Vocês vão amar Aí você fala Churubes, traz os vídeos de novo, gigante Vamos para Lamborghini Qualquer coisa eu corto esse vídeo Mas eu não vou cortar, não Lamborghini Avenidoro Vamos ver se ela vai saltar, velho Ixi, eu acho que essa Lamborghini zona salta, hein Tá que bonito por dentro Cara, Lamborghini é um carro lindo, né, galera Na moral, mano Mas é para quem tem dinheiro Nós, assim, youtuber não tem como O máximo que a gente consegue comprar É uma Panamera Um Audi TT Um Porsche Cayenne Morreu Um Camaro Corvetinho também Mustang Mas Lamborghini é outro nível Lamborghini não dá Lamborghini não conseguiu saltar, galera Foi triste, mas não conseguiu Aqui também não vai ter nenhum drag Tem até umas peruas da hora ali McLaren F1 1994 Será que a McLaren salta o Grand Canyon? Hum, não sei Eu gosto da McLaren Essa daqui ainda é muito show E ela tá muito bonita no game Eita, não Isso já me perdi, já E não sabe Essa McLaren senta um de cada lado Mano, dá para você levar uma mina de cada lado Se a minha namorada estiver escutando isso Marcelo, se tu tiver ouvindo esse vídeo Não escuta Tampo os ouvidos agora Dá para você carregar uma mina de cada lado Olha que da hora Ó, a tua sogra e a tua namorada Ah, consertei Nossa, eu sou muito bom de consertar As cagadas que eu faço Três Tive que segurar um pouco para arrancar Porque estava bugando Vocês viram, né? Estava fritando muito Aí, galera Não vai... Ah, mano Que dó, velho Não vai soltar É um V12 esse negócio Não vai conseguir chegar Não vai, mano Que dó, velho Que dó Porque ela é muito bonita, velho Ai, que dó Nossa, que dó, mano Porque, velho Dá dó, mano Não sei se vocês sentem essa dor Que eu estou sentindo aqui De destruir esses carros Mas dá dó, velho Dá uma dor, assim No coração Assim que eu fico Meu Deus do céu É o que eu estou fazendo, mano Por que eu estou fazendo isso, velho Por que eu estou fazendo isso, velho? Opa Opa Eu acho que esse carro aqui Tem um motorzinho mais forte Tô tentando controlar Mas tá difícil de controlar Ela tem um motor mais forte Mas é muito difícil de controlar Vou tentar colocar na quarta marcha E vou tentar ir andando Vamos de cesta Vamos de cesta Vamos de cesta Que eu acho que é mais difícil De se perder Ou não, né Ou não, né Que eu estou em câmera lenta Pra vocês virem aqui Que o bagulho está tenso Ela está muito rápida, galera Eu estou tendo aqui Em câmera lenta Porque eu não estou conseguindo Manter a linha reta Pra vocês terem uma noção A McLaren Eu ia falar A McLarenzinha Tá que tá, hein, meu filho Eu acho que ela consegue agora Agora, galera A McLaren vai saltar, será? Ah, eu não acredito Que a gente não conseguiu, mano Porque a gente perdeu com ela Porque ela é muito rápida, velho Daí a gente se perdeu Porque ela consegue, mano Ela tem motor pra isso É que ela Ela não tem controle, galera Entendeu? Mas ela tem motor, galera Ela tem motor pra saltar o Grand Canyon Duas vezes, mano Mas fazer o quê? Não deu certo Mercedes-Benz Nossa S65 AMG Essa daqui é linda Essa daqui é linda, mano Essa daqui até dá Com o dinheiro do YouTube Pra comprar Mas isso daqui até dá Só esperar mais uns 10 anos Aí que dá Essa daqui já tá com V12 original, já Não sei se ela vai saltar Olha Ela é 4x4 Que eu me lembrei Ah, é bonitona Tem perfil 1, 2, 3 Ali pra salvar ali De banco Mas não precisa ser uma Mercedes Pra ter isso Tem vários carros que tem isso Vamos lá Vamos ver se a gente salta ali Esse banco tá bem confortável Mas ela não vai conseguir saltar Ela tem conforto Segurança Não sei se tem segurança Mas no Benito Drive ainda não existe airbag Nem mod pra isso É, segurança eu não digo Mas É, pode ser talvez Na vida real A luz traseira não acende Só porque é bonita Só porque é bonita A luz não acende E bicho péssima, galera Não tem versão Turbo, né Versão rápida Estamos chegando no Bugatti Vamos lá Mercedes-Benz Vou pular alguns carros SLS Será que ela salta O Grand Canyon? E aí, galera Olha, tinha TVzinha A traseira Eu nem tinha visto Hum Essa daqui Tem até o motor Dinka Também Eu já vou até pôr ele Acho que é Não, ela não tem, mano Você tá de sacanagem Que ela não tem Putz, vai ser esse motor mesmo E esse é o modelo antigo ainda Que só tinha 4 marchas Mas ela tá bonita por dentro Nem velocímetro ela tem Mas tá bonita 95, 97 98 90 Não vai Não vai Tá subindo Ela vai perder a velocidade Então não conseguimos Com a Mercedes em AMG, galera Não conseguimos com ela Que dó, cara Que dó Porque ela vai meio que Explodir Nossa, ela bateu bem na quina Ficou conversível Pelo menos ela tá funcionando ainda Pelo menos dá pra Isso daqui você mandar pro lixão Os caras não tem nenhum real, cara No seguro também Nem vai aceitar, mano Mesmo tendo seguro Os caras Não, isso daí não tem o que fazer não Meu filho Isso daí já morreu Já era Fui por... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto